A dívida da Prefeitura com o Hospital Costa Cavalcante poderá ser quitada em dezembro. As mensalidades estão sendo pagas pontualmente após um acordo com o Ministério Público. A dívida da Prefeitura com o Hospital Costa Cavalcante poderá ser quitada no mês de dezembro, já que as mensalidades no valor de R$ 579 mil estão sendo pagas pontualmente. O parcelamento da dívida que foi contraída nos anos anteriores foi firmado através de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Para este ano ainda incluem um balão de R$ 6 milhões, que será pago, segundo a Secretaria da Fazenda, após o recebimento da primeira parcela do IPTU. Em novembro de 2016, R$ 10 milhões foram pagos referentes a parcelas atrasadas e o restante negociado em 18 meses de R$ 579 mil, mais um balão de R$ 6 milhões. Com o pagamento em dia, os serviços de atendimento, participação dos médicos especializados, continuam sendo oferecidos à população. Vamos acompanhar como está a previsão do tempo para a FOS. Na sexta-feira, o volume de nuvens é alto, a possibilidade de chuva durante a tarde e a noite, mínima de 16 e máxima de 25. No sábado, o volume de nuvens continua alto e não chove, mínima de 14 e máxima de 27. No domingo, o volume de nuvens continua alto e não há possibilidade de chuva, mínima de 12 e máxima de 27 graus. Uma das grandes dificuldades do público que utiliza o transporte público em FOS é saber todos os horários dos ônibus. E para facilitar o acesso, um aplicativo foi criado. Nele, é possível ver todas as rotas, horários e ainda acompanhar onde o transporte se encontra antes de chegar ao usuário. Você costuma usar muito o transporte público? Se perde com horários e com pontos que estão desativados na cidade? O aplicativo Muvit promete te ajudar nesses pontos, principalmente porque ele reúne todas as informações de horários e pontos disponíveis aqui dentro da cidade. E o melhor, ele já está disponível e atualizado com a cidade de Foz do Iguaçu. O aplicativo já existe aqui na fronteira desde o ano passado, mas era bastante desatualizado. Ele monta rotas a partir do mapa, mostra o tempo, aponta os principais locais onde o transporte irá passar, junto com o horário e outras informações que permite a organização dos usuários. Apesar de já ter algum tempo na plataforma, muitos não o conhecem. Ele promete ajudar em questões que chateiam bastante a população, como por exemplo, perder o transporte por conta do horário. Você já perdeu ônibus por causa de horário, coisa parecida? Já, já perdi. E como foi? É horrível a sensação, né? É horrível. Você está no compromisso, depois perde, perde o horário, atrasa tudo. É bem horrível. Você já perdeu ônibus por causa de horário, que estava errado, algo assim? Já, hoje inclusive. É horrível a sensação, né? É. Eu fiquei 30 minutos esperando lá no ponto, por causa que marcava horário diferente. No próximo bloco, inauguração da Diva House. Diva House.